Olá, meninas! Bem-vindo à Arte Acessórios. Hoje nós vamos aprender essa rosa linda, ó. Ela é de três camadas, viu? Ela é linda. Então, vamos lá, né? Vamos aprender. Então, vocês vão precisar de três, né? De dois quadrados brancos e um quadrado rosa. Todos na medida de 5 por 5, tá? Todos nessa medida aqui, tá bom? Já ensinei a cortar nos outros vídeos, né? Então, vamos lá. Precisaremos da vela, tá? Não reparem minha vela, hein, meninas? Então, vamos lá. Tá aqui o avesso, ponta com ponta. Ó ao quadrado, avesso, ponta com ponta. Ou essa e essa, ou essa e essa. Tanto faz, viu, meninas? Então, vamos lá. Encosta, derreteu, colou. De novo. Encosta, derreteu, colou. Ó. E quando ficar essa pontinha aqui, ó, devido a gente apertar, a cola se espalha, é só encostar mais um pouquinho. Lembre-se o que eu ensinei. Só se aproxima, tá? E bate com o dedinho, ó. Tá vendo? E o rosa, a mesma coisa. Encosta, colou. Certo? Agora, olha o que nós vamos fazer, meninas. Que simples. Então, um branco, um rosa, um branco. E dessa maneira. Dessa maneira aqui, ó. Vai ficar, tá? Um pouquinho pra baixo do outro, tá bom? Como uma escadinha. Aqui vai ficar assim. Então, vocês têm que segurar firme aqui. Tá? Ó, segura firme mesmo, tá bom? Aí, vocês vão juntar ponta com ponta. Peraí, eles escorregam, sabe, meninas? Peraí. Então, junta essas pontas com essas pontas, ó. Assim. Isso. Deixa eu pegar assim. Juntou. Tá? Ah, perdão, meninas. Eu tô fazendo outra pédala. Eu já fiz milhares. Olha, várias, né? Que exagero milhares. É assim, né? Voltamos ao começo. Assim, uma embaixo da outra. Aí, pega essas pontas. Põe pra baixo. Ó, assim. Pega essas pontas. Põe pra baixo. Ó, assim. Tá? E segurando com o dedão. Tá? Segura com o dedão aqui embaixo. E vamos abrir. Tá? Ó, abrir. Ó. Assim. E juntar. Ó, meninas. Aí, vocês põe o dedinho aqui. E tá pronta a nossa pédala. Olha que linda. Ó. Tá vendo? Aí, nós vamos cortar o excesso. Ah, mas como eu corto? Rente a ponta mais curta. Procura as pontas mais curtas. E você vai cortar rente a elas. Tá? Ó. Rente a elas. Pra ficar igualzinho. E passar pra não ter que queimar tudo isso. Aí, você vai ficar aquele tufinho preto, né? Se a gente for queimar tudo isso. Ó. Vai ficar igualzinho. Tá bom? Aí, encosta na vela. Encosta. Encosta. Aperta. Ou você coloca algo de metal. Como a tesoura. Uma faquinha. Você encosta, ó. Ela cola. Olha. Ó. Tá vendo? Aqui embaixo. Vamos dar mais uma coladinha, né? Pra colar as pontinhas bem. Aqui embaixo. Pra ela não ficar alta demais nas flores. O que a gente faz? Aperta bem com o dedinho. E vocês vão pegar... Isso aqui, ó. Vai tirar isso aqui, ó. Delas, ó. Olha, meninas. Isso aqui. Essa pontinha aqui. Esse triângulo aqui, ó. Vocês vão tirar, tá? É sempre assim. As flores. Ah, mas como? No olho mesmo. Tá bom? E é bastante fita, hein? Aperta bem pra tesoura não ficar escorregando. Ó. Vai abrir assim. Você queima primeiro aqui. E depois queima aqui. Pra colar direitinho. Não pode ficar aquele buraquinho igual fica nas outras pétalas, tá bom? Ó. A gente derrete, ó. Tá vendo? E aperta com a mão. Aí, essa sobrinha aqui fica de cola. Ó. Você bate com a mãozinha. Ó. Colou. A mesma coisa do outro lado. Pera aí. Onde vocês estão? Deixa eu pôr pertinho de vocês. Aqui. Eu acho que dá pra vocês ver melhor, né? Assim. Ó. Então, a mesma coisa do outro lado, ó. Não rela na vela. Só se aproxima. Ó. Ela derretendo. Não sei se tá dando pra vocês verem, né? Não sei filmar direito. Essas sobrinhas, ó. A gente encosta de novo. Aí, vai derreter. Aí, você bate com o dedinho. Assim. Tá pronta a nossa pétala aí, né? Ó. Coladinha. Olha. Tá vendo? Que linda. Olha. Olha. Ah, e tem mais um segredinho. Pra ela ficar bem, bem firme aqui, ó. Você pega com cuidado. Ó. Põe o dedinho aqui em cima. Assim. E só encosta assim, ó. De leve na vela. Ó. De longe, hein, meninas? Só pra vela dar uma moldada nele. Põe o dedinho pra esfriar. E pronto. Porque, às vezes, ela pode vir pra trás, sabe? Pra trás, fazer um bico aqui atrás. E aí, você fazendo isso, você pondo o dedinho aqui, encostando a vela de longe aqui. A vela aquece um pouquinho e forma a pétala bem direitinho. Tá vendo? Como essa daqui. Espero que vocês tenham gostado, viu, meninas? Olha que linda que ficou. Eu espero que vocês tenham gostado. E deixem um joinha. E também acessem o Facebook, o Twitter. Tá aí na descrição do vídeo. Onde eu escrevo lá, meninas. Tudo bem? Tá bom? Então, lá já tem o endereço. Não precisa procurar nada. É só ir no endereço e clicar em cima. Que já vai abrir a página do Facebook e do Twitter. Tá bom? Então, um beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.